Bom, hoje a gente vai tentar limpar esse tapete, que ele está todo manchado de amoeba. E aí então meu marido viu uma receitinha na internet de como remover a mancha. E aí eu resolvi gravar para vocês, né? Porque se der certo aqui no meu tapete, já vai então essa dica para vocês, né? Então vamos conferir o vídeo de se essa mancha vai ser removida ou não. Para a remoção da mancha de amoeba, vamos estar utilizando o sabão Homo Multiação na sua forma líquida. E vamos colocar em cima da amoeba e deixar agir por aproximadamente uns 5 minutinhos. Após o tempo de reação, o meu marido veio com água quente. Água quente mesmo, água fervendo. E foi colocando em cima do sabão, bem em cima da mancha de amoeba. E foi tentando remover com a escova de lavar roupas. Mas essa escova de lavar roupas não deu muito certo. Então ele começou a raspar a mancha da amoeba, que sai facilmente, com uma colher. Aí vocês podem estar observando que com o auxílio de uma espátula, né? De uma pazinha, ele foi removendo, raspando o tapete, raspando aliás toda a mancha de amoeba com a colher e colocando na pazinha. Esse foi um procedimento chatinho, foi um procedimento bem cansativo, porque cansa bastante mesmo você estar puxando o tapete. Mas ele não danificou o meu tapete, podem observar também no vídeo que não sai pelos do tapete. O meu tapete ficou praticamente intacto, só removeu mesmo a mancha de amoeba. Assim que removemos a mancha, levamos lá pra pia, tava chovendo lá do lado de fora, usei a pia da cozinha mesmo. E eu coloquei, o meu marido colocou água quente e depois colocou água fria pra tirar todo o excesso do sabão. Bom, aí nesse paninho, como vocês podem observar, ó, é toda a amoeba que saiu do tapete, esses pontos em azul, é a amoeba. Ficou tanto no paninho aí que meu marido estava utilizando, como na bacia. Quando ele estava removendo, ele tirava com a pá e colocava dentro dessa bacia. E aí dentro da bacia também podem observar resquícios da amoeba. Após eu peguei o meu secador de cabelo e fui passando o secador de cabelo no local que estava molhado. Eu percebi que ficou uma leve manchazinha no tapete de azul, mas nada comparado com o que estava antes, porque com aquela amoeba estava horrível. E consegui remover, eu fiquei bastante satisfeita com o resultado. E essa dica vai então pra vocês, mamães que têm filhos, que adoram brincar com amoebas, mas que não têm consciência do estrago que faz nos nossos tapetes, certo? Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. O meu tapete ficou assim, olha, rosa, bem rosa mesmo, lindo. E ficou quase que imperceptível a manchinha da tonalidade azul. Eu deixei esse vídeo bem lento pra vocês poderem observar que realmente não ficou nenhuma diferença, não ficou falho, porque não saiu nenhum pelo do meu tapete, não percebi mesmo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E super beijos a todos, até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho